Olá, tudo bem? Está precisando de Wcoins e não sabe onde comprar? O Taubatiano é revendedor de Wcoins para o MU Global e somente aqui você consegue o melhor preço e atendimento. Muito mais barato que comprar com a Webzen, o contato está na tela e o link para chamar no Whats está na descrição. Vem com o Tauba que é sucesso! Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Meu nome é Bruno de Moura e esse é o canal O Taubatiano. E galera, talvez vocês achem estranho. Olha aí, ó. Quem é das antigas conhece? O famoso Tibia. E galera, vamos estar aí entrando nessa nova aventura. Lembrando que o canal aqui não é apenas de mão online, né? Eu já trouxe outros jogos. O Moura Online é o meu jogo do coração. É um jogo que eu joguei há 19 anos. E eu tenho um respeito, uma admiração pelo Tibia, mesmo não sendo um player, né? Estando aí iniciando a jornada agora no Tibia. E eu queria estar trazendo um conteúdo diferente aí, para a gente poder explorar novos ares. E pensando em outros jogos além do Moura, não teria como não pensar no Tibia, né? Eu não sou muito fã dos jogos atuais. Tem ótimos jogos, porém não dá para mim, sabe? Eu não consigo sentir carinho, assim, pelos jogos de agora. Eu estava pensando entre Tibia ou Prison Tale. Porém, eu vi no Tibia uma oportunidade de evoluir como streamer, evoluir como criador de conteúdo, né? De forma geral. E também como um player de MMORPG. Porque para mim, o pai dos MMORPGs é o Tibia. Por mais que eu não seja player de Tibia ainda, né? Serem um Tibiano, né? Vamos fazer parte dessa comunidade. Que eu acompanho já há um bom tempo. Eu acompanho Cateroide, Tibia Papo, Tibia Emprego. Mano, muita, muita, muita gente. Muita gente mesmo, que eu já vejo o conteúdo deles há um bom tempo. Mesmo não sendo player, né? Eu queria entender um pouco da história do jogo. Entender um pouco do que o Tibia representa para os players. E depois aí de mais ou menos uns dois anos que eu tenho acompanhado o Tibia. Só que de forma... Só de espectador, né? Agora eu quero iniciar essa jornada aí. E conto com vocês. Para a gente poder estar iniciando. E eu só criei o personagem, certo? Esse vídeo é um vídeo de aviso, né? Que eu estou entrando aí nessa jornada no Tibia. Porém, eu terei aí o início de fato. Eu acredito que... No caso, vocês vão ver esse vídeo no dia... No dia 5. 5 de novembro. No caso, agora é meia-noite e 40. Eu vou estar postando esse vídeo no meio da madrugada. Por volta... Eu acredito que por volta de uma hora, duas horas da tarde, mais ou menos. Eu vou estar abrindo live no YouTube. Certo? Jogando o Tibia. E vou deixar o meu Discord aberto também no meio da live. Para quem quiser participar. E me ajudar. Porque, galera... Eu não conheço absolutamente nada da gameplay. Eu conheço um pouco da história, enfim... Algumas coisas assim que os youtubers falam, mas... Não em relação à gameplay, né? Isso eu não conheço absolutamente nada. Eu só sei que... A classe que eu pretendo jogar... Será um Master Sorcerer, né? Eu criei um personagem... Agora há pouco. Eu acho que no servidor... Rastabra. Rastabra. Alguma coisa assim. Eu vou estar vendo certinho. Eu vou estar colocando na edição do vídeo. O nome do servidor. É um OpenPVP. Eu realmente não sei muito a diferença entre o que é o OpenPVP. E, enfim, os outros, né? Eu vi mais ou menos ali a descrição. Mas é novidade para mim. Não tenho muito conhecimento. E eu quero aprender com vocês, galera. Eu quero me tornar um Tibiana aí. Assim como eu sou um mozeiro aí, né? De coração aí há quase 20 anos. Eu quero começar essa jornada no Tibia. Eu já sinto dentro do coração aí. Não estou de demagogia, não. Eu sinto dentro do coração que já era o que eu tenho começado o Tibia há muitos e muitos anos. Aí eu comecei o Mu lá em 2005. E nessa época eu já tinha amigos que estavam aí nessa jornada no Tibia. E eu fui para o lado do Mu. Outros foram para o lado do Lineage, né? Lineage 2. Outros foram para o lado do Tibia. Do Princeton, aliás. E eu fui para o lado do Mu. Mas sempre respeitei a gameplay do Tibia, o que ele representa. E ao ver conteúdos, ver o que a Cipsoft planeja para o jogo. A questão tanto em game quanto a questão extra game. Eu acho interessante, né? Como que funciona essa questão de bazar, a questão do RMT. Enfim, tudo que envolve o jogo me chamou atenção. Não somente da questão dentro do jogo. Mas o que é o jogo além da gameplay, né? Dentro do jogo. Eu dentro do Mu, só para contextualizar. Porque eu acredito que esse vídeo vai furar a bolha do Mu Online. Eu dentro do Mu, só para ter um parâmetro assim com quem joga Tibia. Eu sou serviceiro dentro do Mu, certo? Eu faço táxi, né? Eu abro a PT. A galera paga ali para mim. E eu, por eles. Faço também o service, né? O leveling nos eventos de Speed Server. Que acontece duas vezes ao ano, né? As mudanças de Season durante o ano. Jogo com muitas e muitas contas no Mu Online. Porque aqui a gameplay parte de farm é com várias contas. Então, estou bem acostumado com essa questão da gameplay, assim. Mais dedicada, mais... Com o maior carinho, né? O maior zelo. Eu sou um player que sou bem ativo. Me considero um player dedicado. E eu quero ter essa gameplay de estar focado, de estar fazendo acontecer no jogo. O que no Mu Online é um pouco diferente. Porque no Mu Online nós temos um sistema de bot, né? Que é algo oficial do jogo. Então, nós ativamos o helper ali, o bot. E meio que assistimos o nosso personagem jogar. E no Tibia eu vou jogar de verdade. Então, eu quero ter essa experiência. Para poder melhorar o meu lado de player, de MMORPG. Certo? Não somente a questão dentro da gameplay. Mas, enfim. Tudo aquilo que envolve um jogo que é querido aí, né? Há mais de 25 anos. Se eu não me engano, acho que foi lançado em 97. Então, tem aí 27 anos, né? De gameplay. Então, tem muita coisa para eu aprender. Eu, como eu falei, não conheço absolutamente nada do jogo. Porém, eu quero que essa oportunidade de conhecer novas pessoas. De conhecer uma gameplay totalmente diferente do que eu estou acostumado. Que ela seja muito enriquecedora. Que vocês participem comigo. Me ajudem aí nessa jornada. Beleza, galera? Eu falo bastante. Quero poder estar fazendo aí uma ótima gameplay. Gameplay com vocês. Que vocês acompanhem esse novo conteúdo do canal. Certo? Aqui no canal, basicamente, eu crio conteúdo de mão online. Falo um pouco também sobre quem é o Bruno de Moura fora do jogo, né? Eu voltei a pedalar tem pouco tempo. Então, estou passando por um processo aí de sair da depressão. Enfim, eu passei por um termo de um noivado. Alguns anos atrás. Depois, teve um outro relacionamento. Que eu morei com a minha ex. Enfim, foi algo bem complicado. Acabei engordando bastante. Eu que fazia faculdade de nutrição. Eu tinha 66 quilos. Tinha 7% de gordura. Hoje, eu estou com 92, 93 quilos. E estou bem gorda. Estou bem zoado fisicamente. Mas, eu quero mostrar essa parte também do gamer. Que está fugindo da depressão, sabe? Eles dão um conteúdo que eu tenho no canal também. Além da questão da gameplay. Enfim, já falei demais. Espero vocês aí nos próximos vídeos do canal. Farei vídeos de tibia. Farei vídeos de mão online. Farei também lives tanto de tibia quanto de mão online. E espero que vocês gostem. Beleza, galera? Deixem o like aí. Se inscrevam no canal. Repetindo. Para quem não me conhece. Meu nome é Bruno de Moura. E seja muito bem-vindo ao canal. Desejo para vocês duas coisas, galera. Saúde e sucesso. Tamo junto. Valeu. Muito obrigado a todos os membros do canal. Sem vocês me apoiando, eu não estaria aqui hoje. Quem quiser se tornar membro, custa apenas 3 reais. E isso ajuda e muito para que o nosso trabalho continue. Saúde e sucesso a todos vocês, seus lindos. Tchau. Tchau. Tchau.